Oi gente, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou apresentar para vocês o Mania de Brechó. Vou fazer um tourzão para vocês conhecerem melhor e eu tenho certeza que vocês vão gostar. O Mania de Brechó é aquele brechó selecionado com peças maravilhosas e com um precinho muito bacana. Aí vocês vão encontrar Farm, Lelys Blank, Coach, Zara, muitas peças de marca e com um precinho que vale muito a pena. Tem peças novas e seminovas e eu vou mostrar tudo para vocês e eu tenho certeza que vocês vão gostar bastante. É um brechó novo aqui no canal e o endereço é Rua Álvares Cabral, número 542, no centro de Ribeirão Preto. Então ele é bem fácil de ser encontrado, fica bem no coração de Ribeirão e eu tenho certeza que vocês vão gostar bastante. Tem um espaço bem aconchegante e embora pareça pequeno, tem muitos tesouros escondidos que eu tenho certeza que vocês vão adorar. Quase toda semana eu estou lá para mostrar um pouco de looks para vocês, inclusive quem me segue lá no Instagram já viu e já conhece. Eu sempre consigo encontrar looks maravilhosos e sempre estou mostrando para vocês lá no Instagram. A parte que eu mais gosto é a parte dos vestidos, gente. Eu sempre encontro vestidos muito bons e é uma parte que você sempre tem que correr para garimpar porque vende muito rápido. Toda semana eu volto e sempre tem vestidos diferentes por lá. Então ela sempre faz essa curadoria de vestido porque ela sabe que são peças que vendem bastante. Enquanto eu estava gravando os vídeos de looks, que inclusive eu vou mostrar para vocês no final desse vídeo, O Gabriel foi fazendo um tour para mim e olha essa peça da Farm, gente, uma blusa maravilhosa por apenas 40 reais. Quem conhece a Farm sabe que está um precinho muito, muito baixo. Inclusive nesse brechó tem muitas peças da Farm, olha a outra blusinha aí, por 40 reais também, gente. Estava tudo novinho e impecável. Então se você é uma Farmete, eu tenho certeza que você vai encontrar muitas peças que você vai gostar. Olha esse macacão, a cara do ano novo, inclusive, essa cor champanhe. Vai chegando no final do ano, a gente já fica com as anteninhas ligadas para peças que possam ser usadas no final do ano, né? Natal, ano novo. Uma bata da Colt por 90 reais, tem bastante peças da Colt, como eu disse para vocês. Olha essa blusa tamanho G por 20 reais, muito barata, cheia de detalhes. O legal que eu percebi no Mania de Brechó é que atende todos os públicos, desde a mais novinha até a mais velha, a mais magrinha, plus size. Então lá você não precisa se preocupar porque com certeza você vai encontrar uma peça para você e com um precinho bem bacana. Mais uma peça por 25 reais, agora um coletinho que está super em alta ultimamente, nessa pegada mais jeans. Mais uma blusinha por 25 reais, ó, uma blusinha mais social, bem bonita também, com uma cor neutra básica que todo mundo gosta. Mais uma blusa plus size GG por apenas 25 reais, bem barata, gente. Uma peça de qualidade GG por 25 reais é bem difícil. Mais outra, ó, essa G2 por 40 reais, já tem uns detalhes bem legais, preto básico. Então tem, gente, tem bastante peça, tá? E dessa vez aí que eu fui gravar, tinha algumas peças. Agora, provavelmente, vão ter outras, muito mais opções para vocês, porque toda semana tem reposição. Olha aí esse vestidinho que maravilhoso. Inclusive, eu experimentei ele, tá? Eu gravei um videozinho com ele e vocês vão ver mais para o final do vídeo que eu coloquei bastante peças para vocês verem. Nessas semanas que eu fui lá para gravar vídeo para o Instagram, eu coloquei os videozinhos aí para vocês verem como as peças ficam no corpo. Ó, mais um vestido por 45 reais. E os vestidinhos, gente, a maior parte deles estão nessa faixa de 40, 50, 60 reais. Para um vestido de qualidade, é um preço muito bom. E eu posso falar com propriedade, porque eu estou lá praticamente toda semana. Olha esse rosinha por 45 reais, gente. Que maravilhoso. Eu experimentei ele e ele fica perfeito no corpo, fica divino. Esse outro do Unique Chic, eu coloquei ele, eu gostei tanto que eu tive que trazer para mim. Então, eu comprei, porque eu achei maravilhoso. Inclusive, ele está aqui só esperando uma oportunidade. Esse verdinho, eu não sei se vocês repararam, mas é o vestido que eu apareci no começo do vídeo. Eu estava experimentando alguns looks e eu já aproveitei para gravar o começo do vídeo com ele. Olha esse vestido. Está bem alto esses vestidos estilo camisetão. Está bem alto. E olha lá, com etiqueta e inclusive com um precinho muito bacana. Mais uma peça por apenas 40 reais. Eu estava falando para vocês, né? Que enquanto eu estava fazendo os vídeos para o Instagram, o Gabriel estava gravando para mim. Que ele é um super parceiro, meu maridinho. Então, ele estava mostrando para vocês. Eu sempre falo, amor, foca bastante no preço. Porque se não aparece preço, elas me xingam nos comentários. Então, ele deu a vida para mostrar tudo perfeitamente para vocês. Olha esse body que gracinha, gente. Bem lindo. E também a cara do ano novo, né? Gente, a próxima peça que vai aparecer é essa t-shirt da Zara. Olha que perfeição. Ela tinha um tecido brilhante. E estava nova, como vocês viram ali na etiqueta. Ela estava por 80 reais, um preço mais acima das demais peças. Mas, considerando que é uma peça da Zara e na etiqueta, vale a pena. Essa blusa preta também é plus size, tamanho 54 por 40 reais. Como eu disse para vocês, lá tem bastante plus size. E plus size bonito, né? Porque a gente sabe que às vezes encontra por aí algumas que estão bem batidinhas. Ou que estão completamente fora de moda, enfim. Olha que maravilhoso esse conjunto, gente. Eu achei perfeito. A sainha e a blusinha jeans, que parece uma jaquetinha, né? E agora, gente, eu vou mostrar para vocês os looks no corpo, aproveitando os videozinhos que eu gravei lá. E agora, gente, eu vou mostrar para vocês. E agora, gente, eu vou mostrar para vocês.